Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui no PKXD porque eu quero tentar duas coisas, duas coisas mesmo Primeiro, é um código e segundo, é ganhar o meu pet tigre porque tem tudo a ver com esse vídeo aqui, tá? E aí também é o seguinte, pessoal, tem uma nova caixa secreta que eu quero pegar Que eu ainda não peguei e eu vi que ela tá aqui na pista de corridas Então eu vou fazer o seguinte, vamos pegar aqui a nossa bicicleta Vamos tentar ir bem rápido, bem rápido mesmo, pra gente tentar pegar essa bicicleta E também colocar os códigos e tudo certinho aqui pra vocês que vocês já estão ansiosos, eu tenho certeza Mas espero que também estejam ansiosos pra conseguir essa caixa secreta aqui, não é mesmo? Então deixa eu guardar minha bicicleta porque vamos ver o que tem nessa caixa secreta Mas antes disso, pessoal, vai deixando bastante gostei nesse vídeo, beleza? Bastante gostei, se inscreve ainda no canal se você não é inscrito Clique aí no botãozinho de inscreva-se e bora lá pra mim pegar essa caixa secreta Então bora lá, peguei a caixa secreta Opa, duas gemas, hein, pessoal? Duas gemas é algo muito bom, hein? Será que tem mais caixas secretas que eu não sei? Eu acho que não, mas depois a gente vê Beleza, agora a gente precisa fazer o seguinte, pessoal A gente precisa ir lá para o pet shop Porque eu quero muito o tigrezinho que eu ainda não tenho É isso mesmo, ele é o único pet que eu não tenho, pessoal E também quero upar ele de montão Então vamos comprar aqui uma... deixa eu ver Ele é um pet épico, esse daqui dá 31% Esse daqui 5%, 10% Tá, pessoal, é esse daqui mesmo Vamos comprar 6 mil moedinhas Custa 6 mil moedinhas aí pra você comprar aí o seu pet pod, tá? E aí você pode acelerar ele aqui também, ó Pra você não gastar muitas gemas E também pra você não ficar muito, mas muito tempo esperando aí Pra você conseguir abrir o seu pet pod, né? Então quanto mais você assistir esses anúnciozinhos aqui, ó É só você clicar pra acelerar Ele acelera 4 horas, pessoal Você economiza 4 horas 4 horas, sabe o que é isso? 4 horas é muita coisa, né, pessoal? É muita coisa Tipo assim, se você assistir os anúncios E você, por exemplo, ir pra escola Quando você voltar pra escola O pet pod já vai tá prontinho E aí você pode comprar outro Caso você não conseguir o pet que você quer E aí vai ficar muito rápido, ó Agora eu já posso abrir ele por 53 moedinhas Por 53 gemas, na verdade Mas não sei se eu abro agora Deixa eu ver Aqui, ó Eu não tenho ele O restante eu tenho todos E também tô tentando upar todos Que tá bem complicado Eu tô tentando upar agora Agora eu tô tentando upar Opa, cliquei no lugar errado Estou tentando upar o meu dragão de gelo Porque tá difícil Ah não, o dragão de gelo eu já upei Eu já upei meu dragão de gelo Nível 5 Eu não tô acreditando nisso, pessoal Caraca Agora que eu lembrei que eu upei ele pro nível 5 Então eu vou fazer o seguinte É a raposa de gelo, pessoal Eu confundi Raposinha de gelo Que eu tô tentando upar Que ela tá no nível 2 Meu Deus do céu Mas bora lá, pessoal Que eu quero ensinar a vocês Como conseguir o código aqui do PKXD, tá? Mas comenta aí a palavra secreta Que a palavra secreta é código, tá? Quem comentar a palavra código Vai ganhar um coraçãozinho E um gostei no seu comentário, hein? E olha que eu posso fixar Algum comentário aí, hein? Vamos ver, vamos ver qual comentário Que vai ser fixado nesse vídeo Então bora comentando bastante Bora comentando bastante Porque eu vou ensinar agora a vocês Como pegar o novo código do PKXD É isso mesmo É simples, ó Vocês clicam nesse maisinho, tá? Quando chegar aqui nesse maisinho Vocês vêm aqui, ó Inserir código Caso tenha outras coisas aqui Vocês arrastam pro lado, tá? Até chegar nessa parte aqui, ó De inserir o código de resgate Seus itens Inserir código O código, pessoal É esse, ó Tiger Tudo maiúsculo, tá? Surprise Tiger Surprise É tipo um tigre surpresa, tá bom? Uma surpresa do tigre Tipo isso, tá bom? Aí você clica aqui em ativar E vamos ver o que a gente vai receber Meu Deus do céu Olha isso, pessoal Olha isso 10 mil moedas Meu Deus Com 10 mil moedas Sabe o que você pode fazer? Por isso que é surpresa do tigre Porque com 10 mil moedas, pessoal Você pode comprar aqui um pet pod Que custa 6 mil moedas Pra você aí tá adquirindo o seu tigre Ou também Você pode usar aí As suas 10 mil moedas Pra poder comprar uma bicicleta Um skate, né? Isso vai ajudar muitas pessoas Cara, 10 mil moedas é muita coisa, né? Se bem que eu tô bem rico de moedas, pessoal Eu tô com 1 milhão e 500 mil moedas Meu Deus do céu 1 milhão e 500 mil moedas Mas Essas moedas Essas 10 mil moedas Vão ajudar bastante você aí, ó A comprar a sua bicicleta Seu skate Só esse skate aqui que é de gemas Então aí você vai precisar juntar gemas, tá? Então aí Você já vai conseguir As suas 10 mil moedas Caraca, velho É muita moeda E aproveitar aqui, pessoal Pra abrir o meu pet pod Com certeza Vou abrir agora Vou gastar um pouquinho de gemas Mas eu queria muito Muito mesmo Que viesse um tigrezinho Vai, ajuda Ajuda, ajuda, pessoal Ajuda, ajuda aí Comenta bastante a palavra secreta Porque eu acho que aí vem O meu tigrezinho, hein Ai, capivara De novo Eu não tô acreditando nisso, pessoal Eu já gastei tantas gemas Tantas coisas E ainda continua Vindo Pet capivara Vem tudo quanto é coisa Menos O meu tigrezinho Meu Deus do céu Deixa eu devolver ele aqui Já já vou comprar Outro pet pod Lá na loja Porque Eu quero comprar muito Eu quero muito tigrezinho E eu também preciso Dar ração Aí para A minha raposinha De gelo Deixa eu comprar Outro pet pod Aqui Olá Com 10 mil moedas, pessoal Você já pode comprar Aí o seu pet pod E também Ainda sobra mais 4 mil moedas Sendo que com 2 mil Você pode comprar Outro pet pod De novo E conseguir mais petzinhos Cadê o meu petzinho? Cadê o meu pet? Ah, tá É porque eu peguei a capivara Tá certo Eu tenho que voltar Aqui ó Com a raposa de gelo Cadê? Raposinha de gelo Ah, agora ela não vai querer comer mais Ah, deu ruim, pessoal E eu também queria aproveitar Para mandar um salve Para todo mundo Que me segue Lá no Instagram Tá Que o meu Instagram é Arroba Iago Fidelis Com dois S Tá Iago com Y Tá, pessoal E aí eu vou mandar um salve Para Mafleide Que me seguiu lá no Instagram Um salve para Mati I I Como é? Matias Oficial Muito top mesmo Que me seguiu lá no Instagram Beleza Também tem PKXD.YARLEN Um salve para você Nairobi Underline 112 Fernando Games Também tem Aqui ó O Faria João Miguel Angel Rodrigues Tem muita gente mesmo Pitinha PKXD Alice Maria Tem muita gente Que tá me seguindo lá no Instagram Então segue lá, pessoal Que eu mando um salve Para todo mundo Beleza? E também Para quem Para quem é Membro Aqui do canal É isso mesmo Se você quer jogar comigo Aparecer nos vídeos Aqui do canal É muito simples Clica aí no botãozinho De seja membro Clica aí no botãozinho De seja membro Que você vai poder jogar comigo Ganhar um emoticon Muito legal mesmo Com o meu rostinho Para você comentar nos vídeos Também vai ganhar Muitas coisas legais Como sorteios E mensagens Em primeira mão Para vocês É muito Muito bom mesmo Conversa aí com o papai e a mamãe Para ver se eles Te ajudam A ser um membro Aqui do canal Beleza? Então é isso, pessoal Eu tô indo nessa Falou e fui! Abraço, pessoal! Abraço, pessoal! Abraço, pessoal!